Muito bem, aqui é Tempo e Dinheiro, desse 22 de setembro, primavera daqui a pouco, na folhinha, porque já começou, daqui a pouco mais chuvas, e nós vamos falar de chuvas. Hoje, o meu vizinho aqui de frente, o Norival Antonioli, tem um pluviômetro, ele é um profissional, e aí ele mandou a informação pra gente, 30 milímetros de chuva que nós ganhamos essa madrugada aqui no Mato Dentro, uma maravilha. O Norival ontem correu pegar o capim, cortou o capim pra abastecer seu gado, e tá tudo muito feliz aqui, os passarinhos estão contentes. Também, lá em João Pinheiro, lá em cima, em Minas Gerais, o Zeno Cristiano Cunha nos mandou o pluviômetro dele, ó, quase 60, 58 milímetros lá. Isso que é chuva, hein, Zeno? Que beleza. E olha, temos muitas chuvas de agora, por exemplo, é, de presidente, chuva lá em Presidente Olegário, põe aí, Davi. Tchau, tchau, tchau. Muito bem, daqui a pouco veio de frente essa mensagem, me perdi aqui nos nomes, eu não gosto de ficar, de me perder aqui, mas daqui a pouco eu vou lembrar de quem mandou essa chuva fantástica pra gente. Vamos pular pra Estrela do Oeste, onde aqui no interior de São Paulo, aqui perto de Jales, o Carlos Alberto Jacinto nos mandou a chuva aí que bateu no oeste de São Paulo. Põe aí a Estrela do Oeste, Davi. Muito bem, agora já pulamos pro outro lado, pouquinho pra cima, vamos lá em Mira Estrela, lá do Silvio Adami, que sempre colabora conosco, veja a chuva e Mira Estrela nesta manhã. Muito bom dia, meu amigo João Batista, olha aí, ontem ela começou meia tímida, tentou, mas não virou nada, só acabou a energia, hoje faz uma meia hora começou a chover assim, a manso, mas constante. Olha que chuvinha gostosa. Graças a Deus, graças a Deus mesmo. Tomara que continue assim o dia todo. É Mira Estrela, São Paulo. Que show, né? A gente só com essa coisa de chuva, a gente mostra o Brasil, né? Lembrando agora, quem mandou as imagens da chuva lá em Presidente Olegário, que fica lá perto de Patos de Minas, foi o Paulo Pérez de Franca, que está viajando, filmou e mandou pra gente. Grande amigo Paulo Pérez, muito obrigado. Bom, e outro amigo, como sempre, batendo cartão aqui, né, funcionário do Tempo e Dinheiro, o cafeicultor de Araguari, o Maílson Antunes Pereira. Feliz da vida com a chuva. Mostra aí, Davi. Bom dia, João Batista. Bom dia, Sérgio Braga, pessoal do Tempo e Dinheiro. Olha que maravilha que amanheceu o nosso Araguari e Minas Gerais. 35 milímetros de chuva, a chuva muito boa, muito boa. Sem vento, só com um pouco de trovão só, mas só pra anunciar que tá chegando de volta. Muito boa, muito bom. E vai vir mais, né? Tomara que venha mais. Falou, abraço. Ei, ei, Maílson, quanto vale uma chuva dessa, hein? A gente ganha, hein? De graça. Bom, e outro que não podia deixar de registrar, o Brasil. Claro, o meu irmão, o melhor repórter do Brasil e talvez do mundo, Vlamir Brandalize. Saiu de Curitiba, caminho de Ponta Grossa. Olha a chuva em Ponta Grossa, lá no Paraná. E aí, João Batista, chovendo no Paraná. A caminho aqui entre Curitiba e Ponta Grossa. Chuva no Paraná. E agora chovendo aqui em Castro. Chuva no Paraná. Nesse dia 21 de setembro. Chuva, olha a chuva aí, João. Continua chovendo aqui em João Batista. Já Guaraíba. Olha aí em cima aí as plantações de trigo na fase final. Enchimento de grão ainda esse trigo aí em cima que aparece. Chovendo no Paraná. Olha lá o trigo também, lá na frente, ó. As lavourinhas de trigo ali, ó. Olha o trigo ali, ó. Legal, aí. Fase final de enchimento de grão. Quase para maturação. Aqui em Jaguaraíba, Paraná. Nesse dia 21 de setembro. E chovendo, chovendo. Pois é, e o Renato Tozo, meu amigo, lá de Juí, lá em cima do Mato Grosso, dizendo que lá está tempo seco igual língua de papagaio. Meu Deus do céu. Calma, vai chegar, vai chegar. Olha aqui, ó. Vamos falar do Minuano, esse vento gelado, que é característico do Rio Grande do Sul. Vamos mostrar o mapa do ciclone jogando o Minuano para cima, atingindo praticamente todo o Rio Grande do Sul, todo o sul do país. Certo, Davi? Daqui a pouco nós vamos mostrar como é que fica daqui aos próximos dias. Mas ontem, com esse ciclone que atingiu o Paraná, olha a tempestade que caiu em Iporã. Mostra aí, Davi. Está lá dentro do boteco, lá. Ui, é doido. Está no meio da roda? Será que passa, velho? Quer riscar, vete o pau. Deixa eu botar naquele Porsche lá. Hã? Meu Deus do céu. Ui, o caminhão? Hum? O caminhão? Eita, caralho. Tá fio. No meio da roda? Ui, o carro lá, doido. Olha lá. O carro no meio da roda. Chuvão e Iporã, Paraná. Mas choveu embaixo também, no Paraná. Ontem, a chuva entrou por Palotina, lá no oeste. Veja aí. Chuva em Palotina. Chuva em Palotina. Essa dessa vez foi duas vezes, hein? Chuva em Palotina. Tá bom. Tem dourados aí, Davi? Dourados, Mato Grosso do Sul. Choveu também. Chuvão bom. Chuvão plantador. Chuvão plantador. Tirando o Iporã, todas as imagens estavam maravilhosas aí, né? Então, olha, o agroclima, o agrotempo, está mostrando para a gente como é que vai acontecer os próximos dias. Mostra aí, Davi. Onde está azul e verde, chuva. Está vendo ali? Metade norte do Paraná com chuva. São Paulo com chuva. Mato Grosso do Sul com chuva. Já o Rio Grande do Sul no vermelho, porque vai começar a cortar, certo? E nós vamos trazer essas informações já, já, por Ronaldo Coutinho, que já vem alertando, que já vem mostrando. Estamos falando muito disso, que é a influência do Laninha. O Ronaldo Coutinho, do seu canal do Tempo, fez ontem, já está no ar, um estudo completo sobre a presença do Laninha no verão. Então, portanto, preocupações em janeiro, hein? Vai ter estiagem no Rio Grande do Sul. O pessoal que vai deixar para plantar mais tarde vai pegar uma estiagem em janeiro. Vamos, porém, às notícias de hoje. Destaque do Notícias Agrícolas. A editora Virginia Alves está trazendo esta informação para a gente. Hoje, a primavera chega com boas notícias. Olha aí, modelos mostram chuvas avançando nas principais áreas de produção. Olha lá o Mato Piba, ó, também recebendo chuvas. Só o Nordeste está em branco. Primeiros sete dias da nova estação serão marcados por chuvas com bons volumes espalhados pelo Brasil. Que beleza! Que primavera fantástica! Agora nós vamos saber, nesse instante, como é que estão, como é que está, onde estão as chuvas, como é que está o tempo em tempo real. É o satélite NOA, Davi, mostra para a gente. Olha, o tempão está no oeste de São Paulo, Minas Gerais. É exatamente o que nós mostramos, passando ali pela zona da mata, entrando no Espírito Santo, né? Tem um corredor ligando chuvas com o Mato Grosso e também tem chuvas lá na Bolívia, vocês estão observando. Tem chuvas também na divisa do Pará com a Amazônia, enquanto que o Maranhão, o sul do Piauí, continua ali numa faixa escura. E também já abriu o tempo no Rio do Sul, está vendo aquela faixa mais escura? É tempo seco. Mas vem novas chuvas aí, nós vamos mostrar já já. Antes, vamos saber como é que estão as máximas e mínimas desta quinta-feira de primavera. Davi da Luz, no ar, Clima Tempo. Nesta quinta-feira, grande parte do centro e sul do Brasil ainda continua com muita instabilidade. A frente fria do sul avança em direção ao sudeste e reforça nuvens muito carregadas no estado de São Paulo, áreas do oeste e sul de Minas Gerais, no Rio de Janeiro. E toda essa umidade também avança para o sul de Goiás, estado de Mato Grosso do Sul e também Mato Grosso. Ainda pode chover forte nas capitais Cuiabá e Campo Grande. Principalmente na região de Ponta Porã e Corumbá, as temperaturas ficam mais baixas. Destaque também para o alerta de temporais entre a madrugada e a manhã, em grande parte do leste paulisto, que inclui a região da capital. No Rio de Janeiro, o risco de temporais aumenta ao longo do dia. E na região da zona da Mata Mineira, a chuva acontece em vários momentos com forte intensidade. Já no sul do Brasil, a chuva persiste em todo o estado do Rio Grande do Sul e tem alerta de temporais no litoral gaúcho. As ondas podem chegar até 3 metros desde o litoral do sul até o litoral sul de Santa Catarina. Tem previsão de rajadas de vento na maior parte do sul do Brasil, mas que variam de 40 a 50 quilômetros por hora. Em Curitiba, o tempo segue muito instável e as temperaturas não sobem muito. Já no interior do Nordeste, ainda há muito calor. Tempo firme em Teresina, no estado da Bahia e também na maior parte do interior da região. Apenas com chuva concentrada na costa norte e leste do Nordeste, mas com fraca intensidade. Já no norte do Brasil, ainda chove forte em Palmas, Belém e também na região de Manaus. Mas no sul de Rondônia, a chuva acontece em vários momentos do dia. A máxima não passa dos 16 graus em Porto Alegre. Máxima de 32 graus em Cuiabá, 28 graus em Salvador e apenas 29 graus no Rio de Janeiro. Vamos continuar com o show de informações da meteorologia. Agora vamos para aquilo que todo mundo está querendo saber. Como é que fica o tempo para os próximos dias. Vamos aos computadores do IMET. É o programa Cosmos que roda as informações dos próximos sete dias. A partir de amanhã, sexta-feira, 23. Olha o tempão que vai cobre Minas Gerais. Forma até no sábado, 24. Olha, vai lá em cima, no oeste da Bahia. Olha lá, 24, forma um corredor. Dia 25, domingo. Está lá chuva ainda no norte de Goiás. 26, segunda-feira. Forma outra aqui no sul, em cima do Paraná. São Paulo, 27, terça-feira. Tendel de chuva, terça-feira, dia 28. Vixe, olha como é que fica ali no Mato Grosso do Sul. Paraguai, nossa, 29. Aí, oxa, pessoal, olha o 29. 29 na próxima quinta-feira. Que chuvão. Vamos ver de novo, Davi? Vamos lá, solta aí. De amanhã até sexta-feira, 23. Vamos lá. Fiquem olhando. 23, chuva lá em cima. 24, sábado. Forma o corredor sobre Minas Gerais, ligando com o Mato Grosso. 25, domingo. Está aí o corredor. Muita chuva também ali no Goiás. 26, segunda-feira. Volta a chover no Paraná, no Mato Grosso do Sul. No Paraguai. Liga aqui com São Paulo, 27. Quarta-feira, 28. Aí, um tendel. Aí, o bicho pega 28. Atenção, pessoal do Paraguai, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Olha o que vai acontecer. O que está vermelho aí, óbvio, não precisa explicar, né? Vermelho é muita chuva. Chuva acima da média até a próxima quinta-feira. E deve prosseguir, porque os computadores param. Bom, então vamos fazer o seguinte. Os computadores param por aí, mas a Climatempo faz uma projeção mais alongada. 15 dias. Vamos àqueles mapas de chuvas acumuladas. Olha aí. Ó, do dia 22 ao 26, é esse o quadro de umidade no país. Preste atenção. Certo? 22 a 26, segunda-feira. Agora vamos de terça-feira, 27, ao dia 1º, que seria o próximo sábado. Olha o corredorzão que se forma de sábado, deixando ali o centro-norte do país aberto, sem umidade. Certo? E depois do dia 2, do dia 2 ao dia 6 de outubro, que vem a ser a outra quinta-feira, daqui a 15 dias, tem chuva em Minas Gerais, tem chuva em Rondônia, tem chuva, muita chuva no Amazonas. Mas olha o corredor formado aí. Pessoal, nós vamos deixar esse mapa à disposição de vocês. Vamos subir. O Jefferson Santos faz um recorte de toda a meteorologia. É um dos acessos mais fortes que nós temos aqui no nosso programa, que fica à disposição, tanto no nosso site, no nosso canal do YouTube. Tudo isso à sua disposição, aí vocês depois podem rever no nosso site, www.tempoedinheirooficial.com.br. E, claro, aqui no nosso YouTube do Tempo e Dinheiro. Vai também para o Notícias Agrícolas. Enfim, você tem várias formas de continuar sendo o produtor rural mais bem informado do nosso país. E, claro, aqui no nosso site, tem várias formas de continuar sendo o produtor rural mais bem informado do nosso país.